E depois de ouvir um bocado de vezes na BGS pra voltar com esse quadro de segredos, honestamente não dava pra ignorar. Então hoje eu preparei um vídeo que vai fazer o disco da Xuxa tocado ao contrário, Coisa de Criança. Então se curte esse tipo de conteúdo, deixa um like no vídeo pra não esquecer, beleza? E se não gostar no final do vídeo, aí é só tirar e fica tudo certo, demorou? É nóis. Doom é aquele típico jogo que é lotado de referências, easter eggs, segredos, izaz, izaz, izaz. Todo mundo já sabe, né? Pois é. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que existe uma puta declaração de amor no port de Doom pro Super Nintendo. E eu digo isso porque é... Bom, nem todo mundo teve a paciência de jogar esse Doom devido ao seu nível superior de baixa qualidade. Ah, mas o Super Nintendo tem... Sim, sim, eu sei, eu sei. Mas nada disso exclui o fato que esse port é dispensável. Convenhamos, né? Mas enfim, a mente por trás da programação desse Doom veio de um cara chamado Randy Linden, que tava full apaixonado por sua esposa na época. E daí, surgiu a brilhante ideia de fazer uma declaração de amor pra ela. O problema é que pra ter acesso a essa declaração, é necessário usar aquele famoso código noclip, porque o bagulho é realmente bem escondido. E detalhe, o código, sabe-se lá porquê, só funciona no ZSNES e mais nenhum outro emulador. Então, se você for tentar, já sabe onde. O segredo em si você consegue ver em qualquer mapa do primeiro episódio. Porém, a forma mais fácil de acessar essa mensagem secreta é no oitavo mapa, nas bordas dessa estrela aqui. E ajeitando o personagem aos poucos, você tem acesso ao segredo exclusivo desse port pro Super Nintendo. Esse aqui eu garanto, mas assim, eu garanto com um alto nível de certeza que poucos manjavam. Até porque, tecnicamente, eu acho que quase ninguém se importa mesmo, já que se trata de Final Fantasy VIII, né? Que é considerado, injustamente, o patinho feio da franquia nos 32-bits. Mas, beleza, porque isso não muda o fato que Final Fantasy VIII tem uma das intros mais incríveis da história. Atrás da minha, é claro, né? Já que a qualidade da CG, junto com a trilha sonora, que foi composta pelo semideus Nobu Uematsu, formou uma cutscene que me deixou, literalmente, babando na época. E o segredo tá exatamente na letra dessa música, mais precisamente na primeira frase dela. O que realmente engana aqui é que, como a música inteira tá em latim, o normal, pra quem não entende merda nenhuma da língua, é achar que essa frase também tá em latim. Porém, se você acreditava piamente nisso, igual eu, saiba, meu amigo, que você foi enganado. Caiu no bait do japa memo, porque essa frase doida aí não tem absolutamente nada de latim. A real é que essa frase é um anagrama dos temas centrais do jogo, sucessão de bruxas e amor. Ah, Jiraiya, mas o que diabos é um anagrama? É tipo um jogo de letras, você pega uma palavra qualquer e troca a ordem das letras pra formar outra palavra. É basicamente isso mesmo. Então, sempre que você ouvir o comecinho dessa música, saiba que eles não estão falando em latim. Já o resto da música... Aí sim, é tudo latim mesmo. O grande segredo de Ninja Gaiden 3 do Nintendinho só pode ter sido descoberto por alguém que tava muito sem ter o que fazer, tá ligado? Tipo, manja aqueles caras que quando terminam algum jogo, deixa o videogame ligado, mofando na tela de The End. Então, eu só consigo imaginar isso mesmo, e já já vocês vão entender o porquê. Mas enfim, depois de sofrer horrores pra chegar no fim de Ninja Gaiden 3, que, convenhamos, né, não é uma tarefa tão fácil assim de conseguir, você é presenteado com um finalzinho bacana até, se você levar em conta as limitações da época. E depois da sequência, a tela de The End é apresentada pra você. Pois é, e não sai disso. Pelo menos não por 18 fucking minutos, porque... Alguém, sabe-se lá por qual motivo obscuríssimo, resolveu assistir essa linda imagem estática na TV durante 18 minutos, quando, de repente... O próprio jogo confirmou que a maioria já desconfiava, que os eventos de Ninja Gaiden 3 ocorrem antes do 2. O pior é que o jogo simplesmente não te dá evidências disso, tá ligado? E a única forma de saber de forma concreta sobre isso, era o povo da Tecmo falando uma parada dessas. E felizmente, a versão Japa deixou o easter egg ativo. Já a versão americana... Não, o povo simplesmente desativou a mensagem. Ué, mas e como tá aparecendo aí, Jiraya? É porque foi desativado e não excluído da programação. Então você pode ativar com o uso desse códigozinho maroto e pronto. Problema resolvido e segredo exposto. Só basta ter um pouquinho de paciência. Esse próximo segredo aqui é nível furro EBR, véi. Sério, é muito engraçado e de um altíssimo baixo nível, se é que isso existe, mas... Saca só, alguém aí conhece World Championship Soccer 2? É, eu imaginei que não, mas relaxa, porque o jogo nem é tão bom assim mesmo, não. Mas o fato é que em 94, egg foi lançado pro Mega Drive. A questão aqui é que o segredo que esse jogo esconde é tão bizarro que você não tem acesso a ele de formas naturais. Ou seja, jogando o diabo do jogo, né? Tipo, pra quem acompanha os vídeos de Pokémon aqui no canal, sabe que eu geralmente falo sobre tabelas hexadecimais, endereço hexadecimal e coisas do tipo, certo? Pois então, agora eu vou mostrar na prática como isso funciona. Tudo porque os desenvolvedores do jogo foram tão trolls que esconderam a mensagem secreta na programação do jogo, mano. E pra acessar a bagaça, a gente vai precisar de um editor hexadecimal. Que pra quem manja de rum hacking, mod e tal, sabe bem do que eu tô falando. Mas, enfim, depois de jogar a ROM do jogo pro editor, se você for pra esse endereço aí na tela, vai se deparar com essa mensagem aqui. Eu estou muito, muito entediado e muito, muito cansado. Deu só que... Esse jogo chupou um pau duas vezes. Uma merda barata que não pôde vir nem com uma tela real de password. Lixo chupador de rola babaca. E me desculpem a censura, mas o pessoal daqui, mano, meteu o louco no jogo memo. Muito, muito pesado. Mas uma coisa é certa, né? É evidente que o pessoal que desenvolveu o jogo gostou bastante da experiência. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se bobear, esse aqui é o mais, digamos, previsível. Isso, claro, pra quem já teve o prazer de jogar Celeste. O melhor indie do ano. Mesmo que eu tenha morrido umas oito mil vezes jogando. Mas tranquilo, né? Tamo aí pra isso memo. E pra quem não conhece, basicamente, você controla uma menina chamada Madeline. E o seu objetivo inicial no jogo é escalar uma montanha chamada Celeste. E, tipo, parece simples, mas, véi, não é não. É que eu só não quero dar spoilers desse jogo porque não vale a pena, tá ligado? A experiência jogando Celeste é uma parada única. Então eu vou direto pro segredo, que é safe. Relaxa, não vai estragar a jogatina de ninguém, não. A última sessão do capítulo 5 do jogo toca uma trilha bem... Bem triste mesmo. Mas como você tá o tempo todo pulando, usando dash e coisa e tal, é provável que não tenha nem notado uns sussurros ao fundo da música. E o segredo tá aí. Esse sussurros, na real, é um monólogo da Madeline. Muito triste, por sinal. Ah, mas por que, Geraya? Jovem Celeste que você vai entender. Mas saca só como fica a trilha tocada ao contrário. E detalhe, eu deixei a Madeline parada justamente pra não ter nenhum outro efeito sonoro na cena, beleza? Algumas vezes eu não sei o que está acontecendo agora. Mas eu não sei quem eu sou. E é com esse momento reflexivo que eu me despeço de vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, beleza? E se inscreve no canal também, caso... Caso queira, né? E um conselho. Jogue Celeste.